Entre as indicações, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o deputado Luciano Bispo, solicitou ao governador do Estado e à secretária de Estado da Saúde para inserir os funcionários da Lese no grupo prioritário para receberem a vacina do vírus H1N1 devido ao alto grau de contato dos mesmos com diversas pessoas em suas atividades e colocando também à disposição materiais de higienização como álcool em gel. Mais quatro indicações apreciadas e aprovadas foram da deputada Kitty Lima. A gente vai falar hoje, por exemplo, quando eu falo de um controle populacional dos gatos no mercado Augusto Franco, é porque os feirantes vêm pedindo isso há muito tempo e a prefeitura de Aracaju, que tem o centro Zonovos com a castração, porque foi projeto de minha autoria quando eu era vereadora, não resolve nada. Pelo contrário, sabe o recado que mandam? Inclusive foi o recado que a Insurbo mandou recentemente lá na TV, que pare de alimentar os gatos que se resolvem. Primeiro que é crime, segundo que é despreparo, terceiro que é vergonhoso. E aí a gente teve uma ação própria de mostrar como é que se faz. Chegamos no mercado, né, equipe, um beijo para a minha equipe, a gente capturou algumas fêmeas, deu prioridade às fêmeas, castrou e já estão lá seguras. Então, prefeitura, some forças, a gente precisa de controle populacional e meu pedido está aqui protocolado e foi aprovado. Eu espero que você faça o que deveria. Mas pedimos também câmeras de segurança. CSU Bugio é outra questão com gatos. A gente tem gatos espalhados no estado todo. Aracaju também está um caos. Lá no CSU Bugio tem uma senhorinha muito idosa, a dona Carmen, que não aguenta mais, mas o coração dela é maior e ela vai todo dia alimentar esses animais. Já castrei milhares de animais lá. Mas sabe por que a gente nunca consegue controlar a situação? Que a cada vez que a gente castra, o triplo é jogado lá dentro. Que as pessoas sabem. Ou seja, é punir quem abandona. A prefeitura fazer a parte dela que nunca fez, nunca. Quem castra é a gente, protetores, eu castrei vários. E a gente punir com câmeras. Na hora que pegar o rostinho de um anjinho desse que está lá jogando os gatos e a gente conseguir a punição, a gente consegue inibir. Então não adianta só ter o controle populacional, punir quem está abandonando também. Então mais um pedido que foi aprovado no dia de hoje. E a gente também falou da importância de vacinar quem tem a trombofilia. Vacinação, é o que eu repito, vacinação é a solução. Se a gente não vacinar em massa o nosso povo, a gente não vai conseguir sair da situação. Então eu peço atenção às autoridades sobre esse assunto também. Ainda na sessão mista desta terça-feira, a deputada Goretti Reis pediu ao governador e à Secretaria de Estado da Saúde que seja viabilizada a implantação na assistência pré-natal da rede de atenção básica ofertada pelos municípios. Atividade de fisioterapia para gestantes, dado aos significativos benefícios do período da gestação, do parto e no puerpério para a saúde da mulher. Já o deputado Garibaldi Mendonça, em sua proposição, roga ao governo para que viabilize a recuperação do acostamento e a colocação da sinalização na rodovia que liga o município de Nossa Senhora das Dores, a BR-101. Por fim, foram apreciadas uma indicação do deputado Adailton Martins ao presidente do Banco do Estado de Sergipe para que viabilize a instalação de um ponto de atendimento banese na Talaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros. E uma do deputado Rodrigo Valadares ao prefeito de Propiá, solicitando a reativação do tiro de guerra desse município em parceria com o Exército Brasileiro, para que os jovens sergipanos da região possam prestar o serviço militar inicial.